Bacana, esse é o nosso plantão Alagoas dessa terça-feira, 25 de dezembro de 2018, hein? Como foi a sua ceia, Natalina? Sua galera, sua família, foi boa? Ah, que coisa boa, espero que tenha tido muita paz, espero que tenha tido muita alegria. Baby Luke, sua danadinha, como foi a sua ceia? O que é? Me diga o que mais você comeu na ceia de Natal? Olho, peru. Eu perguntei de atrevido que sou, eu já imaginava, você gosta muito de um peru, você é chegado a um peru, peru de Natal, peru de Natal. Daquele jeito. Confraternizou muito, Baby Luke? Demais, eu estou daquele jeito, só um pó. Eu imagino, eu imagino. Muito bem, tivemos uma noite maravilhosa e Baby Luke, daqui a pouquinho, a gente conta como foi para as famílias lá da comunidade Soruru do Capote receber as doações da nossa campanha Natal Solidário. TV Ponta Verde, Projeto Manda Ver, já já Baby Luke, você vai, eu tenho certeza de se emocionar com essa história, viu? Fomos lá, entregamos. Baby Luke, me responda. Sim. Foi nesse ritmo sua ceia, Natalina? Foi no estilo Mon Amour, Mon Amour? Ai, eu não posso falar, não. É porque eu estou olhando para a Guiné, ele está acabado, você acabou com esse homem. O Natal é família, hoje é que eu vou acabar com ele. Menino, ele está lindo. Hoje, ontem foi peru, hoje é Guiné. É Guiné, ele está no estilo, estou fraco, estou fraco, estou fraco, está acabado, acabado. Eu vou dar uma vitamina para ele. Boa, vitamina B, de Baby Luke? Sim, na boquinha. Olha aí, é ouvir de codorna. Menino, é vitamina C, de codorna. Baby Luke, ele até já deu um sorrisão ali agora, hein? É, eu te falo, não é magia? Rapaz, o que um ouvindo de codorna não faz com o ser humano, hein? Eita, maravilha. Olha, Baby Luke, hoje sim é Natal. E nós vamos começar o Plantão Alagoas relembrando nossa primeira visita lá na comunidade Soruru do Capote. Onde conseguimos, junto com o Projeto Manda Ver, levar centenas de doações a famílias carentes. Bora assistir? Acompanhe comigo agora na tela do Plantão. Muitas dessas pessoas que moram aqui vivem exclusivamente da pesca. E para a maioria delas, o sururu é a única fonte de renda. O exemplo é a Tamires. Sempre sorridente, mas vendo esse sorriso desse jeito, é impossível imaginar o tamanho do sofrimento desta mulher, que mora num barraco apertado com o marido e três filhos. Tamires, vivendo assim, com tanta dificuldade, mas dentro de você ainda tem aquela esperança, né? De melhorar de vida. Com certeza. E um dia há de mudar, né? Um dia a gente há de vencer. Para esse Natal, o que é que você sonha? Ah, eu sonhava com uma ceia de Natal bem bonita para a minha família. Nunca teve? Não, nunca. E se dessa vez tivesse? Oxe, meu Deus do céu, ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso, né? Porque, assim, a gente tem aquela ceia, né? Nunca falta comida dentro de casa, mas nunca teve aquela ceia de Natal mesmo bonita, nunca. Um dos filhos da Tamires é ele, o Gabriel. E ele é um cara que tem um grande sonho. Ele espera conseguir um dia na vida. O que, Gabriel? Um carro de controle remoto. E para isso você até já andou escrevendo uma cartinha, né? Criou a história, não é verdade? É. E depois que você criou a sua história, o que aconteceu? Eu dei para a professora. A professora ficou emocionada também. E os seus amiguinhos na rua? Ficavam sorrindo de mim porque eu não tinha e eles tinham. Isso te dói? Dei muito. Dei muito. Esse seria o seu sonho, nesse Natal você poder ganhar esse carrinho com controle remoto? É, eu pedi na escola o primeiro ano e não deu, porque não tinha condições. Mas eu nunca tive na minha vida. E aqui, neste outro barraco, mora a Grazi, com o esposo e dois filhos. É esta família, é esta casa que nós vamos conhecer agora. Dá licença, Grazi. Estou entrando, hein? Logo aqui na entrada, a gente já se depara com a cozinha. Aqui do lado esquerdo já faz ligação com o banheiro. É uma casa realmente bem simples. É típica das moradias aqui, nesse local. E é onde a gente encontra já a Grazi. E aqui, Grazi, mistura tudo. Sala e quarto, não é, querida? Sala e quarto. Faz muito calor aqui dentro. Muito abafado. Minha filha mesma, ela não dorme essas horas por causa disso. Porque é muito abafado, é muito quente. Aí o povo de fora diz, ah, assim, que eles vivem de sururu, é sossegado, mas não é. É muito complicado. Porque a gente... Aí eu arrumo a casa, faço comida e vou peneirar sururu, porque eu também sou marisqueira. Aí eu e o meu marido. Mas você quer diferente para eles. Mesmo você tendo essa vida difícil, você para os seus filhos, você não quer isso. Você espera, você sonha que eles tenham uma vida melhor. Quero muito melhor, porque eu quero que eles estudem. Eu quero que eles sejam um futuro maravilhoso. E eles são dois maravilhosos lindos. E eu quero que o futuro para frente, que eles estudem, que eles aproveitem muito. Não estar no sururu trabalhando o dia todinho. Grazi, deixa eu te dizer um negócio. Você sabe que nós estamos aí chegando perto do Natal, né? Se você pudesse ganhar algo de presente nesse Natal, se você pudesse pedir alguma coisa de presente nesse Natal, o que você pediria? Se eu pudesse e se uma pessoa quisesse me dar, era a minha casa. Não tiro nada de que é a minha casa. É um grande sonho, né? É um grande sonho que até hoje eu estou lutando para conseguir. Que o profeito disse que ia fazer aí na frente. A gente está sonhando muito. Que ele disse que vai dar certo, mas a gente está sonhando para querer que isso dê certo. Porque daqui a gente não quer sair. Porque aqui é sempre o ganha-pão da gente. A gente não quer sair daqui. A gente não quer sair daqui. Bom, meu anjo, boa sorte para você e para a sua família toda. Amém. Obrigada. Comunidade Sururuto Capote. Lá no Verdeal do Lago, eu vou dizer um negócio a vocês. É muita gente sofrida. Muita, muita mesmo. Vivendo ali abaixo da linha da pobreza. Conviver com essas pessoas, eu digo a vocês, foi um verdadeiro ensinamento. Um banho no espírito, um banho no espírito, para a gente entender muitas coisas que estão aí ao nosso redor e a gente fica sem saber direito do que se trata. Eu quero você na minha fanpage. Vai lá na nossa página do Facebook, TV Ponta Verde SPT, compartilhe com os seus amigos, deixe o seu comentário. Já, já vou até aí. E ainda hoje, a gente mostra. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar logo agora a nossa campanha do Natal Solidário, Sururu de Capote. TV Ponta Verde, Projeto Manda Ver. E essa campanha reuniu milhares de doações. A gente conseguiu juntar muita coisa. Com a ajuda dos telespectadores da TV Ponta Verde, nós levamos alimentos, roupas, brinquedos, lá para a comunidade no Virgil do Lago. E nós conseguimos realizar alguns sonhos, viu? Nós conseguimos. Vamos ver como foi esse momento lindo de carinho e gratidão? Preste atenção. Agora, na tela do plantão. Hoje é um dia muito especial. Este é o dia em que nós vamos entregar as doações na campanha Natal Solidário, Sururu de Capote. Muitos telespectadores atenderam o nosso pedido, compreenderam o nosso chamado e a situação daquelas pessoas que estão lá na comunidade. Aqui, alguns veículos com o que foi conseguido. Com todas as doações. Isso que você está vendo aí, foi você que ajudou a conseguir. E tem um cara aqui muito especial que vai para lá comigo, ele vai me ajudar a entregar essas doações, a fazer essa tarefa. É o Rafael. Ele foi o primeiro que entendeu o significado da campanha, veio aqui na emissora para trazer as primeiras doações. Não é isso, Rafael? É sim. O que foi que te comoveu mais naquela matéria que a gente fez? Porque eu tenho casa, tenho família, tenho de comer, tenho de brincar e eles lá não têm nem coisa de tudo isso que eu tenho, né? Aí eu me motivei a juntar coisas, a pedir em casa, em casa, na escola, lá onde eu moro, para o pessoal ajudar, para a gente levar essas coisas para aquele pessoal. Porque eu sei a dificuldade que eles estão passando. Muito bem. Esse cara tem a alma nobre. Você que ajudou também. E nós vamos daqui a pouco seguir lá para a comunidade Soruru de Capota, vamos lá para o bairro Vergel do Lago, para entregar tudo isso. Né, Rafael? É sim. Toca. 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 E poucos instantes antes da nossa saída, mais um telespectador chega com uma sacola cheia para doar aos moradores da comunidade Soruru de Capote. Nós aqui no nosso país estamos precisando muito disso, porque muita gente está a precisar e eu, especialmente, Laura, eu faço isso há muitos anos. Para mim é orgulho, é uma satisfação e principalmente contar com vocês que esse programa de sucesso que é o seu. Tudo pronto. Lá vamos nós, rumo ao bairro Vergel do Lago. E nestes carros vão muito mais do que roupas, brinquedos e mantimentos. Este comboio leva também um pouco de esperança. E a nossa primeira parada é a escola Anaías de Lima Andrade, onde funciona o projeto Manda Ver, que vem tentando há quatro anos mudar a realidade de muitas famílias aqui no Vergel do Lago, das famílias que vivem na comunidade Soruru de Capote. Preparado, Rafael, para conhecer as pessoas que você teve a iniciativa junto com muitas outras pessoas para ajudar? Sim. Vamos entrar? Sim. Vamos entrar para a gente conhecer essas pessoas maravilhosas. As pessoas se juntam à nossa equipe e formam uma fila para descarregar os donativos. E agora vamos começar a entregar as cestas básicas a essas tantas famílias que vieram hoje aqui. O Carlos Jorge, que é o coordenador do projeto, é ele quem vai fazer a abertura oficial. As honras são todas suas, Carlos Jorge. Muito feliz. Obrigado, você colaborou. Obrigado por tudo, TV Ponta Verde. E vocês foram incríveis, verdadeiros embaixadores. Manda ver. Tamo junto. Vamos mandar ver agora? Vamos embora. Vamos mandar ver. Cestinha básica já aqui no Paulinho. Está cuidando como se fosse uma criancinha que eu estou vendo, né? Muito prazer. Obrigada. Meu pai nunca está reciclado. Não tenho mais o que falar, porque tenho a agradecer muito a Brinque. Deus pode trazer a vocês todos. Tenho a boa vontade de ajudar a gente. É muito emocionante, né? A pessoa vai ajudar quem precisa. E agora é um momento mágico. A hora da entrega dos brinquedos para a criançada e de material para as futuras mamães. E a primeira da fila é ela, a Elayne. Tem uma filhinha, a Paulinha, de 3 anos e está grávida de 6 meses. E agora vai receber essa bolsa com material para o futuro bebê. Vamos abrir um pouquinho para a gente ver o que tem aí dentro? Bora, Elayne? Vamos ser curiosos um pouquinho. Olha só, é um enxoval completo, hein? É o bem do Valentim. Olha que maravilha. Então vai mais uma mamãe. Qual o nome da mamãe? Isaura. Já tem algum outro filho, Isaura? Tenho 17 anos. Descobri que 5 meses minha gravidez. Que bom, veio embora o enxoval, né? Chegou em B, agora. Por favor. Saúde para você e para o bebê. Para vocês também. E criança, gosta de quê? De brincar e brincar com o quê? Com brinquedo, né, Lauro? A essa galerinha aqui, ó, toda já na fila. Cada uma vai receber o brinquedo. Quem quer brinquedo aí? E com a criançada não tem muita cerimônia não, né? Logo elas se jogam em cima dos brinquedos e tudo viram uma grande brincadeira de quem pegar, pegou. Foi agora, em meio a toda essa festa, essa alegria, o Rafael vai entregar um presente a uma pessoa especial. É um garoto que você chegou a ver na matéria, não é, Rafael? Foi. Eu me emocionei muito porque a mãe dele fala que não tem condição para comprar. Então eu comprei esse presente para esse menino, que esse menino é muito especial. Por favor, à vontade. Muito obrigado porque vocês vieram dar com todo o amor de vocês, muito obrigado mesmo. Porque tem gente que não agradece, mas eu estou aqui agradecendo por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês trouxeram de amor, de alegria para nós. Olha, e daqui a pouco nós vamos ver a outra parte dessa matéria. Você já viu aí, né? Uma galera aí... Salve, salve! Feliz Natal! Você viu aí uma galera já, tem mais gente que a gente vai conhecer daqui a pouco, tá? Nós levamos, inclusive, alguns serviços lá para a comunidade com a ajuda da Casa de Direitos. Solta um trechinho aí, vai, para a gente ver. Ela nem esperou muito, olha lá, e já foi logo cuidando de mudar o visual para a noite de Natal. E aí, Marise, dando um look novo, né? Com certeza! Marisa, para passar o Natal, muito chique, linda e maravilhosa. É, Marise, com certeza, chique e maravilhosa. Olha, teve gente que, além de doar roupa, comida, brinquedo, doou também o tempo para essa campanha. A nossa equipe de voluntários, esses anjos em carne, deram um pouco do seu tempo, foram com a gente lá na comunidade. Eu vou dizer um negócio, se não fossem essas pessoas, a gente não teria conseguido fazer do jeito que a gente fez. Então, para todos os voluntários que, no amanhã de sábado, vieram aqui para a TV, daqui a gente foi lá para a comunidade, o nosso muitíssimo obrigado, mas muitíssimo obrigado mesmo. Já, já, segunda parte, então, da matéria. Olha, um adolescente de 16 anos trocou tiros com a polícia no bairro do Poço. O Evandro Amorim vem ao vivo com essas informações. Evandro, boa tarde, querido. 16 anos e já trocando tiros com a polícia, hein? Que coisa, rapaz. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Pois é, Lauro, como você disse, esse adolescente, né, trocou tiros, ele estava com mais dois comparsas, viu? Segundo informações da polícia, tudo aconteceu lá no bairro do Poço, durante o patrulhamento da rádio. E a gente volta lá com o Evandro, nosso áudio está cruzando aí. Mas o cara, 16 anos, ô magia, lá no bairro do Poço, trocando tiro com a polícia, cara. Agora sim. Ok. Voltando. Opa, vamos lá. Então, Lauro, esse adolescente, como você disse, ele estava no bairro do Poço, né? Juntamente com outros dois comparsas. Por que comparsas? Porque a rádio patrulha, em patrulhamento, tentou abordar os três. Esse adolescente de 16 anos e outras duas pessoas, outros dois jovens. O que aconteceu? Eles saíram correndo. Mas não bastou sair correndo, não, viu, Lauro? Segundo informações da polícia, eles trocaram tiros com a polícia, que, claro, revidou. O adolescente, portanto, acabou sendo atingido. Os outros dois fugiram e o adolescente foi trazido aqui para o HGE. Segundo informações da polícia, esse adolescente, com ele, foi encontrado um revólver, quatro cartuchos, 80 gramas de maconha. Ele veio aqui para o HGE, submetido a uma cirurgia. E segundo aí um levantamento realizado por nossa produção, o procedimento cirúrgico foi breve. E ele acabou sendo liberado, levado à central de flagrantes e, então, foi elaborado um ato infracional. Esse adolescente, repito, foi baleado durante troca de tiros, segundo informações da polícia, por conta de uma tentativa de abordagem, né? Que eles acabaram saindo correndo, alguma coisa de errado tinha, acabaram atirando contra a polícia e a polícia acabou revidando. Portanto, ele passa bem e, segundo informações aí, levantamento da nossa produção, esse adolescente já recebeu alta, Lauro. Eu quero agora que ele se conscientize da besteira que está fazendo na vida. É novo, tem 16 anos, dá tempo ainda de mudar a condição da sua vida, porque, do contrário, vai terminar no caixão, embaixo de sete pau. Não tem como. Ele foi ferido, trocou tiro com a polícia. Meu filho, meteu chumbo para cima da polícia, recebe em dose dupla e, olha lá, às vezes tem mais sorte ainda. Então, Evandro, obrigado pelas informações, está aí um garoto, adolescente, 16 anos, trocando tiro com a polícia. Ó, policial, ele vive nisso dia a dia. Tem aquele olhar, o chamado olhar clínico. Os caras olham, rapaz, vamos fazer uma abordagem ali naquele trio? Na hora que a polícia para, os caras metem tiro para cima, correm, um deles acabou ferido. Olha, vocês vão ver ainda hoje no nosso plantão Alagoas, duplo homicídio na noite de Natal. Foi aqui mesmo, no bairro do Jacintinho, viu? O Arson Corrêa vai trazer os detalhes com exclusividade dessa história. Duplo homicídio, duplo homicídio em bar aqui no Jacintinho. Agora, Rafael, vem cá. Já, já você vai ver essa história completa. Rafael, vem para cá. Eu quero te convidar. Você aqui é o nosso símbolo da campanha. Tudo bom? Boa tarde. Você aqui é o nosso símbolo da campanha Natal Solidário Sororuto Capote. que foi olhar comigo. Então, vou te convidar para assistir daqui, junto comigo, a segunda parte da matéria especial de Natal. E é uma satisfação muito grande estar com você aqui. Você sempre foi e será sempre bem-vindo aqui com a gente. Bora ver, então, a segunda parte desse Natal Solidário. E nessa segunda parte, Rafael, além, claro, das doações dos nossos telespectadores, O que é, Guiné? Você está achando o Rafael parecido com quem? Com Magia. Com Magia, né? Olá, Lu. Baby Luke, me fala, vai. Oi, olha. Vem aqui, Magia, por favor. Esse menino é filho do Magia, é? Vou deixar você tirar suas conclusões. Ele é tão parecido com Magia. Tem que ficar na mão. Sabia, não? Olha. Até a posição, menino. Até a posição. É só fazer. É. Rapaz. Toda a vida. Precisa nem DNA, Baby Luke. O negócio está tão... Vai, 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 vai. Eita, olha. Ei, ei. E aí, guarda dentro. Vem, 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 vem. Agora é para as redes sociais. Anime. Se ajeita, meu filho, se ajeita. Isso, ajeita sua cópia de 11 anos de idade. É a cara, rapaz, um do outro. É a cara. Se ajeita, meu filho, se ajeita, meu filho, se ajeita. Vai. Vai. Ó, bora ver então. Olha só. Nós contamos com o apoio de diversos parceiros, viu, gente? Teve verificação de pressão arterial, corte de cabelo, recriação para criançada. Foi muito bacana. Bora ver, Rafa? Vamos sim. Na tela. A Casa de Direitos também aderiu à causa e trouxe vários serviços para estas famílias carentes. Todas as nossas superintendências estão direcionadas para que a gente traga uma melhor dignidade, né? Para que eles possam, pelo menos nessa época, ter uma certa tranquilidade para tocar as suas vidas, para que ele, na família, ele possa ter o seu Natal, ter o seu momento. Apesar que Natal não é dezembro, né? Natal são todos os dias. Que a gente possa aquecer no coração das pessoas, que a gente precisa fazer mais Natais pelo ano, o ano inteiro. Ela nem esperou muito. Olha lá. E já foi logo cuidando de mudar o visual para a noite de Natal. E aí, Marise? Dando um look novo, né? Com certeza. Para passar o Natal muito chique, linda e maravilhosa. É uma honra para mim participar dessas ações. Sempre que posso, estou participando como pessoal. É muito gratificante para mim. Da escola, direto para o bairro. Agora, nós vamos passar nas casas daquelas personagens da nossa primeira matéria, que fizeram seus pedidos. Eu vou chegar agora na casa da Maria Clara, que pediu um kit de costura. Tudo bom? Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Outra coisa boa. Podemos entrar? Pode. Então, já que recebemos a permissão, vamos entrar. A senhora sabe qual foi o pedido que ela fez? Ela chegou em casa comentando que tinha pedido um kit de pintura. Um kit de costura. De costura. É, pois é. Então, nós viemos... Eu já soube que ela não está aqui, não é? Ela viajou? Ela viajou para o interior, por causa da foto dela. A senhora está emocionada. Estou. Porque é o sonho dela se realizando, né? Deixa eu passar para a senhora o que ela ganhou. Eu nem sei se é o kit de costura mesmo. A senhora pode até abrir, se quiser, tá? Para a gente ver se é realmente. Depois a senhora passa para ela. Hum, olha só. Muito bem. Que bênção. É, bênção, graças a Deus, que lembraram dela, né? Porque eu não tinha condições de comprar. Ia lembrar dela, dar o presente dela. Mas nós sabemos que ela tem uma irmãzinha. É? É. E achou que ia ficar sem presente? Achou também. Ah, não, não, dona Sandra. Tem um presentinho para você aqui também, ó. Abre para a gente ver o que que é. Abre, mamãe. Pode rasgar o papel. Isso, o presente é bom quando a gente rasga o papel. Opa! Olha só. Gostou? Sim. Muito bem. Feliz Natal para vocês, viu? Tá. Pode ser também. Muito obrigado. Tudo de bom para todas as famílias colaboraram com minha filha. Só tem que agradecer a Deus todos os dias. E deixa o nosso beijo para ela, tá? Tá bom, obrigada. Para chegar, eu aviso a ela. Bom, e bem pertinho da casa da Maria Clara fica a casa também da Raquel. No momento da nossa entrevista, ela foi muito simples. Ela falou para mim, aliás, eu não vou nem dizer para vocês o que que ela me falou. Eu vou mostrar o que que ela me disse. Qualquer coisa. Não importa o que, né? É. É aquela história de o que vier, vem bem, não é, Raquel? É. Olha lá, onde que é a casa dela, ó? Aquela lá. Vamos para lá, que eu já vi um sorrisinho louro ali na minha frente. Ela correu, entrou. Eu não sei o que que tem aqui dentro, mas sei que tem um presentinho para você. Pegue, é seu. Obrigada. Quer abrir para a gente vir? Quer. Vamos ver, então. Uau! Gostou? Sim. Eu falei que você gosta. Mostra para lá o que é que você ganhou, ó. Uau! Ah, eu sonhava com uma ceia de Natal bem bonita com a minha família. Nunca teve aquela ceia de Natal mesmo bonita, nunca. Pois é exatamente isso que nós estamos trazendo para ela agora. Vamos entrar na casa Tatamires, oi, Tatamires. Tudo bom, querida? Tudo bem? Você me disse que nunca tinha. Não, e fui muito mangada por isso. As pessoas chacotearam você e foi por conta disso? Então. Imagina agora, quando elas souberem que você ganhou a sua ceia de Natal. Aí agora eu vou dizer para eles, né? Só beijinho no ombro, bebê. Ceia Natalina tem que ter o panetone, está aqui o panetone. E faltaria para completar a sexta uma coisinha também, um item importante, que é o famoso peru de Natal, né? É. Vamos ver se a gente tem. Opa! Acho que tem. Pois olha, a sua ceia vai ser completinha esse ano, viu, Tatamires? Completinha. Muito obrigada. Gabriel, é um cara que tem um grande sonho. Ele espera conseguir um dia na vida. O que, Gabriel? Um carro de controle remoto. Uau! Olha só, cara. Não conseguiu, cara. Obrigado. Vai nele. Pega ele aí, ó. Mostra lá para o pessoal que lhe linda, hein? Muito obrigada. Olha só, está aqui, ó. Você está chorando, cara? Eu estou muito emocionada e muito obrigado para quem ajudou esse menino, que Deus abençoe mesmo. Rafael já é o nosso garoto propaganda, é o mascote da campanha, o Rafael. Cara, vem cá, dá um abraço aqui, rapaz. E assim, com muitas histórias contadas, com muita experiência vivida, nós vamos encerrando essa nossa campanha. Cada uma dessas pessoas foi mais do que a sua própria vida. Um dia em que cada um deles foi a vida de muitas outras pessoas que têm uma realidade totalmente diferente da que eles vivem no dia a dia deles. Nara, você que trabalha com a gente, como é que você sai hoje daqui depois de ver tudo que você viu? Muito feliz e de alma limpa. Acho que é isso mesmo, alma limpa. Que experiência é essa, hein, cara? Então, é uma experiência muito boa. Muitos de nós, às vezes, não se dá conta de quanto a gente tem. Mesas fartas, presentes. Então, esse momento aqui é que Deus deu oportunidade para a gente poder contribuir com o irmão que não tem a mesma, digamos assim, sorte que muitos de nós temos. Então, quando eu recebi o convite, eu abracei e que isso não sirva só para o Natal, né? Que a gente continue ajudando nossos irmãos ao longo do ano e isso faz bem para a gente e para eles. É uma recíproca muito emocionante. Campanha Natal Solidário, sumo de capote, TV Ponta Verde, Projeto Manda Verde e todas essas pessoas aqui mais tarde, quando vocês estiverem na ceia de Natal de vocês, pensem em tudo isso e que não sejamos, e que não sejamos presente. Que possamos todos, sempre, sempre, presença. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. E aí, Rafael, agora dá para abrir esse sorrisão, né, cara? Continua emocionado, né? Me diz o negócio. Depois que você conheceu todas aquelas pessoas, você acha que teve alguma transformação em você? Como é que você se sente hoje, sabendo da vida, da realidade daquelas pessoas ali da Sororosa do Capote? Feliz, alegre, muito emocionado. Quando você, você que esteve em todas as casas comigo, quando você entrou ali naquelas casas improvisadas, ali é o lar deles, né, o que é que você sentiu naquele momento? Muita emoção, muita alegria, que nem falaram agora, alma limpa. Alma limpa, cara, é assim que a gente se sente, é um verdadeiro banho que a gente toma quando a gente vê uma realidade dessa natureza. É muito gratificante. Eu me sinto honrado em ter participado dessa campanha. E nós temos que agradecer também, Rafael, aos parceiros, aqueles parceiros que contribuíram, que nos ajudaram a fazer essa campanha. Então, eu quero agradecer, Lirida, aos parceiros da campanha do Natal Solidário Sururu de Capote. A gente vai mandar um abraço ao pessoal da CEPREV, que foi lá, atendeu o nosso chamado. E, inclusive, amanhã eu vou dizer aqui o que a Casa de Direitos, que é ligada à CEPREV, ela está com umas movimentações muito legais. Eu quero que você conheça um pouco mais disso. São serviços maravilhosos. A própria CEPREV, a Secretaria de Prevenção à Violência, eu quero agradecer a cada uma das pessoas que, no seu dia de folga, o pessoal que trabalha com a gente, estava de folga, vamos fazer o quê? Vamos lá ajudar na campanha. Ao pessoal que não é da TV, mas que também veio para cá e deu o seu tempo. Pessoas que se solidarizaram com a nossa campanha e com aquelas pessoas lá na comunidade Sururu de Capote. Eu quero agradecer, assim, em nome dessas duas pessoas, eu vou agradecer a todas as outras. Eu quero agradecer também a Fazenda Vitória, o pessoal da Fazenda Vitória, né, Liri? Que esteve junto com a gente. Foi tanta gente, rapaz, tanta gente. A própria Liri da Neres, nossa querida Liri, que junto com a Fabi Almeida, se empenharam, que deram o máximo para que essa campanha desse certo. A Narinha, a Débora, a Dani, que também se empenhou. E a todos os nossos colegas aqui da emissora, viu? Em nome desses colaboradores, eu quero agradecer a todos vocês que nos presentearam com a sua presença. Isso foi muito legal, muito bacana. E eu espero, Rafa, você vai fazer um agradecimentozinho também. E eu espero que o que vocês viram aí de casa, aqui na nossa tela, que tenha modificado algo dentro de você também. Quando você olhar para o seu irmão e sentir vontade de discutir com ele por besteira, por futilidade, quando você olhar para a sua irmã, quando você olhar para o seu pai, para o seu tio, para a sua tia, sua avó, pensa no seguinte, precisamos estar com a alma leve, com a alma pura, com o espírito lavado. Rafa, sei que você também tem uns agradecimentos a fazer, né? Mandar um obrigado, primeiro, para minha avó, minha família. Fala o nome da vovó. Minha avó Maria Madalena, meu tio Marcos Bezerra, familiares, meus vizinhos. Arturzinho, um abraço. Deus lhe abençoe, você e sua família. Bruna, Alice, Alice, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. E que Aline e Alice, que tenham uma boa gestação. Em nome de Jesus, vai sair tudo certo. Vai sim, já está dando certo, cara. Pode ter certeza. Mandar um abraço para o Carlos Jorge e todos os embaixadores do Projeto Mandavê. Um grande abraço para vocês. E que a solidariedade não seja de um dia ou dois, não. Que seja o ano inteiro, viu, gente? Para tudo. Que seja o ano inteiro. Valeu, Rafa. Toca. Obrigadão, cara. Obrigadão por ser o nosso ministro dessa campanha, viu? Valeu. Um grande abraço, Rafa. Olha, daqui a pouquinho, você vai ver que a polícia divulga imagens de homens acusados de cometer assaltos em União dos Palmares. Você vai ver, ó. Os caras já... O carona já pula, já mete a mão na... A mulher quase que não entende direito. Já já essa história completa aqui no nosso plantão Alagoas, hein? Polícia divulgando essas imagens para a gente reconhecer, fazer o possível reconhecimento desses ladrões e botar esses caras na cadeia. Já já, agora vamos bater um papinho com os nossos telespectadores, nossas amigas, nossas amigas que sempre nos acompanham aqui no Facebook. Aproveita e compartilha essa página com os seus amigos também. TV Punta Verde SBT. Olha, Daniela Oliveira. Lauro, manda um beijo para minha avó, Judite. Hoje ela está fazendo 70 anos. Dona Judite, um beijo carinhoso para a senhora. Muito obrigado. E longa vida a mais para a senhora. Está com 70? Vai, vai na fé. Está com saúde. Está bem, graças a Deus. Coisa boa. Rose Souza, ó, dizendo que o áudio está horrível. Eu acho que é o áudio da live, né? Nossa, Henrique Interaminense, o famoso Henrique Parnamirinense. Henrique, magia, guiné, turma, tudo mandando um abraço para você. Foi nosso colega aqui durante o seu tempo de estágio. Parabéns, galera, trazendo ele. Valeu, Henrique, um grande abraço para ti. Douglas Freitas, foi muito lindo, viu a matéria? Parabéns a todos. Cícero Cabeça. Cícero Cabeça entrou. É, ó. Cabeça, vai descansar. Ah, Cabeça. E aniversário da esposa do Cabeça, como é mesmo o nome dela? Dona Célia, um beijo para a senhora. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns, feliz aniversário. Hoje também completando 19 anos de casado. Olha que legal. Cabeça, Dona Célia, um beijo para vocês. Família, cara, eu gosto de ver isso. Família, 19 anos, é história. É história, Cabeça. Equipe Nota 100, diz a Soraya Cristina. O Fernando Santos Lauro, cara, você é um cara iluminado por Deus. Obrigado, irmão, por ter feito isso. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida. Você merece que o ano de 2019 seja repleto de muita saúde, paz e felicidade. Não só para você e sua família, mas para todos que contribuíram para cada família ajudada. Valeu, cara, e repito, foi uma tropa grande. Todas essas pessoas estão de parabéns. Thaís Santos, e aí, Lauro? Tranquilo, Thaís? Um beijo para você. Leiane Amâncio, manda um abraço para minha mãe, Bel. Dona Bel, a mãe da Leiane, um abraço para a senhora. Nita Silva, boa tarde, boa tarde, Nita. Ela está em Aracaju, a Thaís. Valeu, Thaís, um cheiro. Nosso amigo Ricardinho Leão. Lauro, feliz Natal para você e sua equipe. Nota mil. Valeu, Ricardinho, um grande abraço, irmão. Ítalo Caio, manda um abraço para minha avó, Maria José. Dona Maria José, avó do Ítalo Caio, um abraço para a senhora. Midiane Alves, um beijo para minha mãe, Jacira de Rio Largo. Maria de Lourdes Santos. Lauro, linda matéria, feliz Natal. Obrigado para você também, querida. Jona Oliveira, alô para a batalha. Galera da minha batalha, querido, um abraço aí. Micael Silva, feliz Natal, obrigado. Valeu, cara, para você também. Dorilene Lira, boa tarde e feliz Natal para você também, para você também, querida. Vamos mais, só mais uns dois, se tiver por aqui na nossa fanpage. Pronto, está aqui o Fernando Santos. Desejo algum dia lhe conhecer e dar um forte abraço em você, você merece. Fernando, obrigado, meu irmão, obrigado. Vou fazer agora feito o nosso querido Evandro Amorim. Obrigado, cara, valeu. Pode vir aqui na TV, as portas estarão sempre abertas para você, para qualquer um amigo. Elisaldo Ramos, feliz Natal. Elisaldo, para você também, obrigado pelo carinho. Já já a gente volta, vai compartilhando a nossa fanpage TV Punta Verde SBT com os teus amigos. Deixa aí o seu desejo de bom Natal e a gente vai lendo as mensagens na medida do possível. Ora, daqui a pouquinho, policiais militares aprenderam armas especiais em residência lá no conjunto Colibri, que fica no clima bom, viu? Já já você vai ver a história completa aqui no nosso plantão Alagoas. Rapaz, tem arma de grosso calibre. Tem arma de grosso calibre. Tem um trechinho para ver? Então, bora ver, bora ver um trechinho. Quarto Batalhão foi acionado para ir até o conjunto Colibri, pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Quarto Batalhão. Ao chegar lá, se deparou com essas armas e os indivíduos deram um dipnote. Areia, que história, cara. Essas quatro armas, já já a história completa aqui no nosso plantão. Agora você vai... Exclusivo. Presta atenção. Violência na noite de Natal. Era uma confraternização. As pessoas estavam ali para comemorar. Duas delas foram mortas a tiros. Elas comemoravam num bar, aqui no Jacintinho. O bar é esse, você vai vendo aí. A cena do crime ainda foi alterada, viu? Alterada. Os detalhes quem vai trazer para a gente desse crime, desse crime, é o repórter Watson Correia. Watson, duplo homicídio em bar, onde as pessoas aqui no Jacintinho comemoravam o Natal, Guiné. A história é sua, conta para a gente. Duas pessoas foram mortas com vários tiros enquanto se divertiam, comemorando o Natal em Maceió. As câmaras de segurança ao lado do bar podem ter capturado imagens dos criminosos. Uma das vítimas a polícia identificou como José Ailton da Silva Santos, de 36 anos de idade. De acordo com a polícia, as vítimas foram mortas dentro do bar. Em seguida, alguém arrastou os corpos até a pista, alterando a cena do crime, o que dificultou o trabalho da perícia de Alagoas. O delegado plantonista iniciou as investigações, tentou colher depoimento do proprietário do bar. Vamos sair, vamos! É polícia! É o delegado! Abre aqui! Ninguém respondeu. A polícia trabalha com duas linhas de investigação. Tivemos duas informações e nós vamos investigar quais sejam. Primeiro, disseram que chegou um rapaz de bicicleta e foi anunciar um assalto. Eu tenho minhas dúvidas porque o bar cheio, como é que ele vai anunciar assalto com 10, 15 pessoas dentro? E que os dois que morreram partiram para cima dele, bêbados, e acabaram sendo atingidos e sendo mortos. E a segunda versão é que houve uma confusão dentro do bar e o rapaz sacou a arma e acabou matando os dois dentro do bar. Agora, o que me deixa constrangido é que, primeiro, foi dentro do bar, isso tenho certeza que foi. Aí arrastaram os copos, colocaram aqui, lavaram, fecharam e foram embora. Isso dificulta mais aí o trabalho da perícia, né? É claro, e como dificulta aqui, não teve nem como fazê-lo, tá certo? E se isso ficar comprovado, o proprietário é conhecido como Lico, ele será também indiciado por isso. Os criminosos foram ousados, porque a 500 metros daqui, funcionam duas delegacias. E aqui na esquina, também tem outra. No chão, em frente ao bar, flagramos comprimidos, possivelmente usados para causar efeito alucinógeno. Este vizinho diz que o bar sempre tem confusão. E aqui a gente já tem fama desse negócio aqui, que essa fama aqui é antiga. Outros crimes já aconteceram aí? Oxê, né? Sempre, sempre. Sempre, sempre. Já tentamos fechá-lo, mas infelizmente não conseguimos. Por quê? Porque ele tem alvará, tá certo? Já foi fechado há um tempo passado, que devia quase 70 mil reais de energia. Foi religado uma semana depois. E aqui é chamado como, é conhecido como o bar da risca-faca. Por aí você tira a coisa, tá certo? Temos conhecimento que existe até venda de drogas aqui. Só que infelizmente nós não conseguimos ainda fazer o flagrante, tá certo? Mas que isso vai ser tomada de tudo e vai agora. Assustado com a violência, este borracheiro não quis abrir o estabelecimento que fica ao lado do bar. Sempre tem alguma confusão, mas é pouco, é alguma besteira. Mas assim eu nunca vi nenhum. Duas mortes? É, duas mortes. Passei de manhã, tava aí. Porque eu não trabalho de dia, né? E o senhor decidiu não abrir, né? É? O senhor decidiu não abrir o estabelecimento? Agora não. Por que o senhor não decidiu? Porque eu tô vendo aí meio um monte de sangue, a pessoa pode ficar até estranha, né? É verdade. Tá assustado ainda? É, a violência é grande, né? Muito horrível isso aí. Por isso que eu não bebo, tenho 62 anos, nunca bebi. E aí, exemplo. E a violência, o senhor tá certíssimo. Essa tá sem medida, sem tamanho e sem controle. Sem controle. Como é que o... Independente de onde seja o lugar. Mas o cara tá lá, tá comemorando, tá confraternizando. É noite de Natal, vamos lá, vamos lá. Aí vem o bandido e executa duas pessoas. Pra mim, foi execução. Agora o doutor Nivaldo vai ter um trabalhão danado, porque os caras alteraram a cena. O crime aconteceu dentro do bar, os caras pegaram os corpos e jogaram pra fora. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas, cara, a polícia sabe o que foi aí dentro. Não é, doutor Nivaldo? A polícia sabe. Agora, mesmo com a cena tendo sido alterada, tenho certeza que o senhor e a sua equipe, vocês vão conseguir, no mais breve possível, botar os responsáveis por esse duplo homicídio na cadeia. Tem câmeras. Parece que o cara chegou de bicicleta. Tem câmeras. Então, fica fácil. Quer dizer, não é que fica fácil, mas é que melhora o trabalho da polícia investigativa, da polícia civil. Eu espero que, realmente, de fato, eu mando pras famílias os sentimentos de nós que fazemos aqui no nosso plantão Alagoas. Quem, numa noite de Natal, quer perder um ente querido, quer perder um primo, um tio, um irmão, um pai, pois duas famílias estão em luto nesse momento. Pra essas duas famílias, nós mandamos aqui os nossos sentimentos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo barbeiro, o Zé Antônio. Ele lá na Chanda Jaqueira, ele participou daquela ação lá no Projeto Manda Ver com a gente. Zé Antônio, obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Um beijo, Zé. Merece, viu, Baby Luke. E outra coisa. Baby Luke, outra coisa. O Magia, como fonte de informação, como personal informa, tá fraco. Menino, ele quase provoca agora a separação do cabeça. De quem? Do cabeça. Porque ele... Do cabeça. Ele é casado há 19 anos com a dona Célia. Célia. Menino, a dona Lúcia, que é esposa, olhou pra ele assim e disse, quem é essa Célia, cabeça? Diga. Me diga quem é essa Célia, você tá casado, Zé Antônio. Ô, Magia. Ah, pai. Só ela que não sabe. Fica na tua. Tá vendo? Dona Lúcia, pelas caridades. Ó, parabéns pelos 19 anos de casado em vocês. Deu um cheiro na testa desse danado, desse cabeça também, pelo aniversário dele. Oi. Eu não vou até, não. Já deu uma porra, né? Não, pra aliviar o galo, é, como a gente chama lá nós, o catombo. Primeiro ela deu um supapo, seu infeliz. Quem é essa Célia, mais menino? Dona Lúcia, beijo pra senhora mesmo. Olha, e uma equipe de salvamento aéreo do SAMU resgatou esta manhã um homem vítima de afogamento. Ontem nós falamos aqui da quantidade de afogamentos e agora a gente mostra esse afogamento lá no município de Paripuera, viu? As primeiras informações são de que a vítima teria sofrido um mau súbito dentro da água e aí se afogou. Os populares o tiraram do mar e acionaram o serviço de atendimento móvel e urgência. SAMU, vale alertar aí, viu gente, que bebida e água nunca combinam. Ontem nós conversamos com o tenente IPS do Corpo de Bombeiros que alertou para os perigos de entrar na água sem saber nadar, depois de ter bebido, depois de comer muito também, não é? Pois está aí, você vai acompanhando o pessoal do salvamento aéreo fazendo esse resgate desse homem que se afogou, foi lá em Paripuera. Olha que imagem, parabéns a vocês do Grupo de Salvamento Aéreo do Corpo de Bombeiros que resgataram o rapaz e foram para que ele recebesse os cuidados preciosos da equipe médica lá no HGE. Olha, mais de 80 quilos de maconha foram apreendidos e duas pessoas presas em flagrante no centro de Rio Largo. Isso foi na tarde de ontem. Bora ver, eita, olha só, me conta a história, na tela do plantão. A droga já estava prensada e organizada para a distribuição. A polícia também apreendeu uma balança de precisão e uma relação de compradores. Todo o material foi apreendido por policiais do 8º Batalhão. A nossa inteligência está com os dados, tanto dela como do rapaz, que é o João Roberto, que foi preso junto com ela, e também com os dados dessa pessoa que está trazendo a droga até ela. Então, os levantamentos continuam sendo feitos, não posso passar placa, nenhuma característica do veículo que está levando a droga até ela, até porque os levantamentos continuam e o objetivo é chegar até a fonte maior, de onde está partindo essa droga, até Maceió. Stephanie Ramili da Silva, de 23 anos, e José Roberto Pereira, de 18 anos, foram presos em flagrante. Os dois são alagoanos. A prisão ocorreu em uma casa no centro de Rio Largo. Nós chegamos até a residência, batemos, ela atendeu até a porta, perguntou se poderia fazer a busca domiciliar pela denúncia de tráfico de drogas, ela não fez nenhuma objeção e nós fizemos a localização da droga. Estava no primeiro quarto e numa laje. No último quarto da casa tem acesso para a laje, como se fosse um sótão, e lá foi identificada mais droga. A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes e a droga deve ser incinerada. Droga de fato, viu? Muita droga, repara, dentro da casa e os dois acabaram presos, vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Bora, vem pra cá porque eu tenho um recado muito importante pra você. Gente, é a semana do dermo na farmácia permanente, tá? Termina em 2018 economizando com descontão de 30% nos dermocosméticos. Lauro, repete isso, porque eu não entendi direito. Descontão de 30% nos dermocosméticos lá na farmácia permanente. Aproveita, vê só. Quantas promoções legais, aí, ó. É precinho bacana, é precinho farmácia permanente. Meu querido, minha querida, aproveita. É a semana do dermo na farmácia permanente, especial pra você. A farmácia permanente lhe deseja um feliz ano novo. Farmácia permanente, sempre perto de você. Olha, o síndico, perdão, o sindicato dos agentes penitenciários de Alagoas divulgou um vídeo onde denuncia o baixo efetivo durante esse feriado de Natal na Penitenciária Masculina de Segurança Máxima, aqui em Maceió. Bora ver? Na tela, o vídeo. Isso é um absurdo. A gente tá aqui na Penitenciária Masculina de Segurança Máxima de Alagoas, que é aqui no sistema prisional, foi aqui no sistema prisional em Maceió. Eu sou o Petrônio, vice-presidente do Sindapém. Quem tá filmando é o peito, o presidente. Pra vocês verem o tamanho do descaso. Um presídio desse tamanho, onde aqui está preso, presos faccionados, e hoje o efetivo do presídio conta com quatro agentes penitenciários. Quatro agentes penitenciários. Lembrando que aqui, aqui está recluso a nata da criminalidade do estado de Alagoas. Aqui está recluso em torno de mil, mil e duzentos presos. E o nosso efetivo hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, é de quatro agentes penitenciários. Com a palavra, as autoridades. Misericórdia, tô bêstia com essa história. Quatro agentes penitenciários apenas, pra dar conta de mil, mil e duzentos homens. E ao vivo, agora eu vou conversar com o repórter Evandro Ramorim, pra saber qual a situação hoje, dentro do sistema prisional do estado. Oi, Evandro, conta pra gente. Que situação, hein, cara? Rapaz, quatro agentes. Eu fiquei daqui, ouvindo e conversando aqui com o presidente, né, da categoria, e a gente fica, não tem outra palavra, né, de cabelo em pé, arrepiado, assustado, com medo. A gente que trabalha com isso, todos os dias, quando fica, toma conhecimento de uma notícia dessa, né, quase mil e duzentos homens, aproximadamente mil, mil e duzentos, quando é a capacidade máxima, e quatro pessoas tomando conta de um presídio inteiro, de segurança máxima. Atenção, vou repetir. De segurança máxima. E aqui, ao meu lado, o presidente da categoria, o Cleiton, o Cleito, me diga uma coisa, Cleiton, esse vídeo que foi gravado não é do ano passado, não foi de três anos atrás, foi ontem. Hoje, vinte e cinco, esse vídeo é de ontem, véspera de Natal. Durante a visita, foi constatado realmente isso, quatro homens para um presídio, com mil presos. Boa tarde. Boa tarde, realmente, a gente foi ontem, né, levar lembranças pessoal para o Natal, e realmente, a gente constatou lá, não são quatro homens, são três homens e uma mulher, né, é ainda mais preocupante, né, a situação lá realmente é muito grave, a gente fica perplexo, a gente faz denúncias, a gente acompanha sempre isso, mas a gente foi ontem em Loco, a gente vê aquilo ali, é revoltante, né, a gente gravou esse vídeo pela revolta realmente, que é, né, a situação de você ver um presídio daquele tamanho, presídio com mil presos, com quatro pessoas tomando conta, fazendo a segurança, né, tanto deles, como da sociedade que está aqui fora. Aí o Cleiton estava falando assim para a gente, olha, esse presídio foi entregue e foi dito para quem trabalha, para a categoria, ele é agente também, ele é presidente da categoria, mas ele também é agente. Disseram assim, olha, ninguém consegue cerrar as grades, já cerraram, ninguém consegue destruir o concreto, já foi arrebentado, é verdade? É verdade, né, infelizmente foi nos vendido, né, a ideia de que seria um presídio indestrutível, que seria um material muito, muito difícil de acontecer isso, né, e a gente já acompanhou algumas fugas, né, por esse material, né, que o efetivo, ele contribui muito com isso, né, infelizmente, dois, três, quatro, cinco agentes penitenciários não conseguem visualizar uma área muito extensa, né, que é em cada presídio, e realmente fica complicado a gente trabalhar desse jeito. Ano passado aconteceu em um presídio ao lado, PSM1, um caso de, uma tentativa de fuga, onde o preso, ele pegou o agente de refém, né, com a faca no pescoço, o outro agente interviu, baleando dois presos, né, aconteceu aí a morte de um preso, um agente baleado, né, por conta do baixo efetivo. Nesse presídio havia, na época, quatro, ou eram cinco agentes, se não me recordo, e aí, realmente, numa intervenção que eles foram fazer lá dentro, aconteceu esse caso. Realmente, pouca gente, não tem como observar, os presos ficam ociosos, a gente sabe que ali é um local pra armazenar, pra deixar confinado mesmo, não tem qualquer tipo de finalidade, porque, não sei se o senhor e a senhora aí de casa que nos acompanham sabem, deveria ter uma finalidade, né, quando a pessoa vai presa, independente do que ela fez, a lei diz que é pra ressocializar. Tem alguns que conseguem, outros não, a grande maioria, infelizmente, não, mas tem uma função, que seria de ressocialização. Aos poucos, essa pessoa, arrependida estivesse, deveria voltar para a sociedade. Mas, o que a gente vê, não, né, soca todo mundo lá, e seja o que Deus quiser. Realmente, né, tanto o efetivo de agente penitenciário serviria, né, pra fazer esse trabalho de segurança, como também pra propiciar, né, é a ressocialização do preso, né, através das psicólogas, das assistências sociais e outros meios que lá tem, né, e aí... Com quatro pessoas dá pra fazer isso? Não dá, né, vários serviços diariamente são cancelados, suspensos por isso, pela falta de efetivo, né, e a solução seria o quê? Aumentar o efetivo, como? Concurso público. Já temos aí uma decisão judicial que obriga o Estado a fazer pra 550 vagas, né, Em janeiro próximo, agora, final de janeiro, temos, tem uma audiência de conciliação, né, entre o Estado de Alagoas e o Ministério Público do Trabalho, onde a gente espera, né, que o Estado, ele venha realmente nos apresentar, apresentar à sociedade um cronograma de concurso, pra que se aumente realmente isso, pra melhorar a situação de lá. Não é só Alagoas, imagino que o colapso esteja no Brasil inteiro, né, é muito mais gente entrando na cadeia do que cadeias construídas. Com certeza, mas assim, a parte de investimento, né, foi feito em armamento, melhorou o armamento, melhorou um pouco a estrutura de alguns presídios, mas a parte de efetivo, realmente, o material humano, não foi melhorado de 2006 pra cá, né, a gente tem só diminuído a quantidade de agentes por conta de afastamentos, o pessoal sai pra outros lugares e, realmente, só diminui de lá pra cá. E a gente tava até vendo, você citou um outro presídio aí, a gente tá falando do Brasil como um todo, porque esse aqui de Maceió, de segurança máxima, com mil homens, ou um pouco mais de mil homens, tem apenas quatro pessoas cuidando. Três homens e uma mulher, como disse aqui o presidente da categoria. A gente tava vendo esses dias aí que entraram no presídio com aqueles microcelulares. São celulares o quê? Do tamanho de um dedo mindinho, é isso? E que funciona como celular normal, não é isso? Sim, em alguns presídios tem bloqueador, esse PSM, o Penitenciário de Segurança Máxima, não tem o bloqueador, né, dificultando ainda mais. Os que tem bloqueador não funcionam a contento, né, e tem alguns lugares que ainda pega o celular, o sinal de celular. Mas, assim, apesar de tudo, de todo o baixo efetivo, né, a categoria dos agentes penitenciários, ela consegue fazer com que o Estado, né, ele seja um dos melhores sistemas prisionais do Brasil, reconhecido até pelo CNJ, né, o presídio de Santa Luzia foi reconhecido como o melhor presídio do Brasil em termos de condição de trabalho e ressocialização, né, na questão das presas. A gente, apesar de tudo, a gente consegue, né, o pessoal lá desgarrado consegue realmente mudar um pouco a situação, do Estado e melhorar, né, a imagem e a segurança, apesar do efetivo realmente que não consegue melhorar. A gente precisa avançar e avançar muito no que diz respeito às condições, ao número de presos e ao que fazer com esse povo todo, não é isso? Muita coisa ainda para aprender? Com certeza, né, a gente lá, a gente faz a segurança, faz a disciplina, mas o Estado realmente, ele tem que melhorar e muito na parte de ressocialização, né, tanto o Estado quanto a nível nacional, né, tem que haver uma política realmente severa, né, para mudar o foco do sistema penitenciário. E com relação a esse presídio de segurança máxima, que são mais de mil homens e quatro para hoje, dia 25, e para os próximos dias, ano novo já é a semana que vem, para os próximos dias existe uma previsão de um aumento de efetivo, porque se assim, se já está todo mundo sabendo, e se vocês sabem que lá dentro tem facção criminosa, é um barril de pólvora e o estopim já foi aceso, isso é um detalhe? É, realmente, né, a gente fica muito preocupado, espera que a secretaria, ela tenha algum plano, digamos assim, de emergência a se fazer, porque é nessa época que eles querem mais fugir, querem fazer mais coisas erradas aqui fora, tanto em ligações e mandando ordens para aqui para fora, quanto realmente eles querendo fugir para cometer ilícitos aqui fora. Como diz você, Lauro Lima, meu amigo, Fiquei todo arrepiado, rapaz. Quando eu assisti esse vídeo dessa denúncia aí, do vice-presidente falando da quantidade, quatro, para cuidar de mil. Ah, é um presídio diferenciado, é um presídio maior, que as grades não podem ser cerradas, o concreto é quase indestrutível, já cerraram, já arrebentaram, e tem quatro contra mil. Quatro contra mil. Ó, quem está dizendo isso é o sindicato da categoria. Coisa séria, né, Lauro? Eu volto ao estúdio com você. Seríssima, Evandro, seríssima. Daria aí 250 para cada um agente penitenciário. Não tem como dar conta disso, mas não tem como mesmo. No entanto, Evandro, nós tentamos contato com a Secretaria de Ressocialização para saber o que aconteceu e como será a escala do Réveillon. E até o momento nós não conseguimos, não obtivemos resposta da Secretaria de Ressocialização. Mas vamos continuar tentando. Parece coisa de filme, ô Guiné. Policiais do 4º Batalhão apreenderam quatro armas de fogo e com disparos especiais, viu, amigo? O armamento estava lá no conjunto Colibri, região do Climabon, na Cidade Alta, e o Castelo Branco vai mostrar para a gente agora. Olha só, cara. Olha a loucura dessa arma aqui. Bora ver, Castelo. É com você. Olha, Lauro, hoje está daquele jeito que a gente gosta. Cinco espingardas doze aqui, caseira. E uma é de repetição, né? São três, seis e um sete. Sete tiros. Isso aqui, meu amigo, é uma máquina de fazer de fundo. Agora é uma parada muito caseira, viu, Lauro? Muito caseira mesmo, olha. Esquema aqui, ó. Putz, querido. Pera aí. Olha, para a gente juntar, hein? Aqui, ó. Vou também juntar. Para rodar, vai para o outro tiro. Estão aqui duas ligadas, caseira, repetição. De repetição. E essas duas aqui, de tiro único aqui. Várias munições. Quarto Batalhão foi acionado para ir até o conjunto Colibri, pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Quarto Batalhão. Ao chegar lá, se deparou com essas armas e os indivíduos deram um dip note. Tenente, fala para a gente quando vocês chegaram lá e os indivíduos. Bom, a gente foi acionado pela P2, junto à supervisão e à força tática. Chegando lá, nós nos reparamos no Colibri, por trás da mata, tinham alguns indivíduos que revidaram, que... Atiraram contra a guarnição, é isso? Isso, atiraram contra a guarnição e nós prontamente revidamos a injusta agressão, porém não conseguimos localizar os indivíduos... A mata era fechada, tenente? Era fechada, a mata fechada? Mata aberta que era por trás do ABC e do Climabon, é isso? Isso. Rio Novo. Rio Novo. Isso. São que ficam em uma área que está acontecendo bastante crime ali naquela região, né? Mas o 4º Batalhão, ele tem feito o possível e o impossível para evitar esses malandros. Com certeza, o 4º Batalhão sempre atuando aqui na área e sempre que a população precisa, pode contar 4º Batalhão que nós tínhamos pronto para atendimento. É com você, Laura. Agora, areia? Que arma perigosa é essa, amigo? É uma arma de fabricação caseira, porém de um poder de fogo altíssimo. São 7 tiros. O cara tira aqui e já mete o outro. Automático, tiro. 7 tiros, amigo. Detalhe, viu? Calibre 12. Não calibre... Ah, Laura, isso é um 22? Não. 32? Não, é 12. Calibre 12. Um tiro só já faz um estrago. Ó, aqui ó. Calibre 12. Essa belezura aqui, quando sai da arma, sai para fazer estrago. Ela não sai para conversar, não. Ela sai para fazer estrago. Imagina 7 tiros ali. Repetidos. Vou te contar um negócio. É de um poder de destruição muito grande. Pelo menos essas quatro, fora de circulação. Pessoal do quarto BPM, parabéns aí pela ação, viu? Quatro armas, todas calibre 12. Duas com 7 tiros cada. Agora... Sai de circulação. Viu ali um anelzinho... Como é que é magia? Os caras improvisam mesmo. Ó, com aquelas... Lá na Sururu de Capote, teve armas bem parecidas com essas. Foram apreendidas. Nós mostramos ao vivo, inclusive, o policial executando um tiro de demonstração. Nós mostramos ao vivo aqui. É um poder de destruição que você não tem noção, amigo. Você não tem noção. Olha lá. Fora a circulação dessas quatro armas. Pessoal do quarto BPM, parabéns pela ação. Olha, daqui a pouco, você vai ver. A polícia está divulgando imagens de homens acusados de cometer assalto lá em União dos Palmares, viu? Vai vendo aí como o malandro é rápido. Ele pula do carona ali, ó. Ele pula do banco de trás, já puxa a bolsa da moça. Ela sem saber direito o que aconteceu. Já já essa história completa aqui. A gente vai mostrar para você. Diz que denúncia 181. segurança.al.gov.br Vamos ajudar a polícia. A polícia está divulgando essas imagens para que a gente possa ajudar a botar esse malo na cadeia. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir na nossa fanpage, na nossa live. Aproveita, compartilha também com seus amigos tv.v.sbt. Boa tarde, diz a Cícera da Silva. Boa tarde, querida. Olha, o Ricardinho Leão. Lauro, isso é uma vergonha, rapaz. Para o estado de Alagoas, nós vivemos próximo de um verdadeiro barril de pólvora, diz ele. Fernando Santos. Isso mostra que os nossos governantes estão pouco preocupados com a nossa segurança. A população só tem valor na época das eleições, diz ele. Passando essa época, eles voltam a se preocupar com suas próprias vidas. E a população fica ali jogada à sorte. Nossa segurança pede socorro, Lauro. Ana Lúcia. Feliz Natal, Laurinho. Feliz Natal, Ana Lúcia. Ana Lúcia, tropa de Cristo. Luiz Gustavo Gomes. Feliz Natal para todos. Para você também, querido. Érica Amancio. Boa tarde, Lauro. Boa tarde. Ó, castelão branco aqui com a gente. Areia, caba velho. E essas armas aí, menino, vou te contar um negócio. Oscar Dionísio Silva. Lauro, manda um abraço para mim. Um abraço para você, Oscar. Um grande abraço. Oscar Dionísio Silva. De Lins. Lauro, manda um alô para Ipioca. Galera de Ipioca. Um grande abraço para vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. E aqui, ó, o pessoal da Agência Imobilié, até Minojo, aqui na França, não é assim. Pois é. Olá, Lauro. Diga, Baby Luke. Eu tenho um beijo para mandar. Ah, então manda o seu beijo especiado de seda. Primeiro é para você. Chegou. Para aí. O que é a dona Maria Madalena, a avó do Rafa? Olha aí, dona Maria Madalena, tá feio. Um beijo, viu, querida? Diz que ela gosta muito de você, viu, Baby Luke. Ela disse, Rafael, aquela Baby Luke é safada. Safadinha. É, você é danado, viu, Baby Luke. Qual o, a, Valerian Missi aqui, ó. É o rambo das armas. Olha ela dizendo. Maria Lúcia Oliveira, Feliz Natal para você também. O Fernando Santos, é, manda um beijo para Baby Luke. Baby Luke, Fernando Santos, mandando um beijo para você. O Leonardo Correia também, ó. Fernando, beijinho. O Léo dizendo, eu achava que o meu amor Baby Luke não fosse falar nada hoje, ó. Tá vendo? Isso. Ainda diz, é gata essa Baby Luke. A Maria Luísa mandando Feliz Natal para a gente, Baby Luke. O Josefã Silva dizendo. Obrigada. Boa tarde, Feliz Natal também, o Josefã. Daiane e Tiago Rocha, boa tarde, Lauro. Aqui no bairro da Santa Lúcia. A galera toda ligada na gente. Oi, baby. Olha, eu vou mostrar hoje um beijinho especial. Pois manda. Pro meu barrigo e o Rodrigo Cedro. Olha aí. Quando você falou, meu barrigodinho, um cabo aqui dentro do estúdio já deu um pulo, o meninário dizendo que ia ser para ele. Ele que já pulou, fez a... Aí o seu Rodrigo já, ele aliviou, rezou, se benzeu três vezes. Mas o Garcia é o nosso. O Garcia não posso ser doido, tá? Tá certo, sua gulosa. Ó, o Baby Luke, a gente vai mostrar agora uma galera de um projeto muito legal. É o projeto Acolher, que está realizando uma vaquinha para arrecadar fundos, para manutenção do abrigo. É que nessa época do ano, as doações, elas diminuem muito. E o Evandro Amorim foi lá, ó, para mostrar a história. Agora, Evandro, na tela do plantão. Um abrigo de animais de rua, localizado no vilagem campestre, acolhe animais, vítimas de maus tratos e atropelamentos. Como o caso de Almofada, que teve todas as patas quebradas e acabou perdendo duas. Matilde, sua fiel amiga, foi atropelada e ficou paraplégica. Assim como Romeu, que é mimado e amado. Já Galego tem 10 anos e chegou ao abrigo há cerca de 3 anos, após ser atropelado e perder as patas de trás. Aqui, todos são chamados pelo nome. Porque cada um tem sua história, cada um veio de um lugar, cada um tem sua peculiaridade, né? Como vocês puderam ver aqui. Então, uns foram abandonados, outros maltratados, tem animal estuprado e por aí vai. Esse bichano é exibicionista e pulou na grade só para aparecer na televisão. Seus companheiros fazem o asseio e dormem tranquilos. Aqui, a cachorrada faz barulho para valer, enquanto os funcionários cuidam de tudo. Joyce é uma das funcionárias e traduz, em poucas palavras, o amor pelos bichos. Isso significa muito para mim, né? Porque eles são... é a mesma coisa de uma criança. Se a gente não cuidar, eles não vão fazer nada só, né? Cuidar de todos esses animais não é uma tarefa fácil. São aproximadamente 500 bichos, entre cães e gatos. E cada um com uma necessidade especial. A instituição tem 10 anos e sempre está precisando de ajuda. São quase 70 mil reais em dívidas com fornecedores. Todo mundo pode ajudar. Sempre devendo, né? Às vezes a dívida está maior ou está menor. Hoje a gente deve cerca de 60, 70 mil, entre fornecedores, clínica veterinária, décimo de funcionário, aluguel, conta de luz, água, essas coisas todas, né? Mas é sempre assim, devendo para poder salvar vidas. Se você ficou interessado em adotar um bichinho, é só entrar em contato através das redes sociais ou através do telefone. Pelo Instagram, pelo Facebook, Projeto Acolher. E entrar em contato com esse nosso trabalho, comprar nossos produtos, vindo nos visitar. É assim que as pessoas têm que nos ajudar. Telefone de contato? É 9-875-95424, principalmente pelo WhatsApp. Chamar a gente não consegue atender muito, porque são muitas, mas o WhatsApp a gente está sempre respondendo. Ah, que legal! Vamos acolher essa ideia. Projeto Acolher. Você quer ajudar? Vem aqui, ó. Manda a sua mensagem pelo WhatsApp. 9-875-95424. 9-875-95424. Projeto Acolher. O pessoal está precisando, rapaz, de muita doação. É um trabalho bacana que essa turma faz. Acolhe esses bichinhos na rua, leva lá para o abrigo e cuida com o maior carinho e atenção desse mundo. Então, eu quero que você acolha o Projeto Acolher. 9-875-95424, para você mandar uma mensagem pelo WhatsApp e fazer a sua doação. Já, já você vai ver agentes socioeducativos que trabalham no sistema penitenciário denunciam que não receberam o 13º salário. Em dois minutos, depois do intervalo, eu volto com essa e outras histórias para você aqui, no nosso Plantão Alagoas.